Com 70% dos votos, Antônio Carlos Aleixo é o primeiro reitor da Unespar. Converso com ele, bom, professor, conta pra gente, já esperava por esse resultado ou foi uma surpresa? Pois é, Mari, foi uma vitória maravilhosa. Eu gostei do resultado. 70% no estado do Paraná. Aqui na FESURCAM nós vencemos com 83% da votação. É uma vitória maravilhosa pelo reconhecimento do nosso trabalho, eu acredito. E no Paraná é um reconhecimento das demais faculdades também, porque eu e professor Varela, a gente já vem há bastante tempo trabalhando na organização dessa universidade. Então as pessoas reconhecem isso e na verdade nos deram a confiança de tocar a primeira gestão da Unespar, que tem tudo pra ser feito ainda. A Unespar é uma universidade em nascimento, como universidade. As faculdades, os campos já estão bem organizados, mas o nascimento dela como universidade, a integração, as políticas gerais, isso tudo vai ser feito a partir de agora. Bom, com a vinda da Unespar em Campo Mourão, o que o senhor acha que vai mudar? Olha, o nosso campus já é um campus bem estruturado, em termos de projetos. O que nós temos aqui são poucos agentes universitários ainda, poucos professores para desenvolvimento de pesquisa. Nós estamos trabalhando agora na organização da pós-graduação em nível de mestrado, para abrir os programas de pós-graduação em estricto senso, que são chamados de estricto senso, que são programas de mestrado e doutorado. Mas nós já temos um projeto claro, assim, da pesquisa, do ensino, os nossos cursos são muito bem avaliados, nós já produzimos profissionais excelentes aqui. O que nos falta é a pós-graduação e uma quantidade maior de agentes universitários técnicos, para depois que nós estruturarmos isso, conseguirmos ampliar para novos cursos e prestação de serviço para a comunidade com um pouco mais de efeito imediato. Hoje o senhor é atual diretor da FECILCAM, aí o senhor deixa esse cargo, como é que vai ser essa transição? Então, tem que esperar a nomeação, né? Porque o que acontece é que o processo eleitoral é uma indicação que se faz para o governo do Estado, para o governador. Aí tem que esperar a nomeação por parte do governador. Há uma boa vontade do governo do Estado, porque o governador Beto Richo foi quem chamou a eleição da Unespar, ele que decretou a convocação da eleição da Unespar. Isso para nós foi maravilhoso, porque indica que há um desejo do governo do Estado em criar essa sétima universidade, com a junção das sete faculdades que hoje existem, mais a Escola do Guatopê. Então, assim, nós vamos esperar a nomeação do governador, para depois encaminharmos as políticas internas. Mas se eu deixar a direção aqui, fica o vice-diretor até as próximas eleições. Bom, professor, falando aí desse período de campanha, como é que foi esse período de campanha? O que o senhor sentiu? O que falta na educação? Eu visitei todos os campos da Unespar. Todos. As duas escolas de arte de Curitiba. Visitei a Fafipar, em Paranaguá, a Fafiú, em União da Vitória, a Feseia, em Apucarana, e a Fafipa, em Paranavaí. Nós já sabemos o que precisa, porque o nosso PDI da universidade já fez esse desenho. A educação superior no Paraná, que é bancada, em grande parte, pelo próprio Estado do Paraná, agora que nós temos a UTF-PR no Paraná, a Universidade da Fronteira Sul, que tem dois campos no Paraná, a UNILA em Foz do Iguaçu, agora que há mais cursos federais por aqui, o Instituto Federal do Paraná. Mas até recentemente, até há poucos anos, era só a Universidade Federal do Paraná. E o Paraná, o governo do Paraná, o Estado do Paraná, é quem bancava praticamente a maior parte da educação superior nas universidades. Nós já sabemos o que é a necessidade. A estrutura necessária é a estrutura de pessoal para os campos. Em alguns lugares tem campos que ainda não têm sede própria. No caso da Embap, por exemplo, que tem prédios alugados. Em União da Vitória, o campus de União da Vitória funciona numa escola estadual, junto com uma escola estadual. O nosso campus aqui já não comporta mais aqui no centro. Nós crescemos demais para o que nós temos aqui. Então a gente precisa construir um novo campus. Eu defendo que nós, todos, das universidades, busquemos recursos também no governo federal para infraestrutura. Eu defendo isso porque o Estado do Paraná banca muito do ensino superior. O que os nossos milhares de estudantes poderão esperar para o futuro aí do novo reitor? É trabalho, energia, vontade de trabalhar pela educação pública. Eu sou professor, né? Se minha vida é da educação, eu sou professor. Eu não tenho outro trabalho, eu sou professor. Eu vivo do salário de professor. Eu fui professor de educação básica até recentemente, professor do ensino médio. Eu sou professor de ensino superior desde 1994. Eu defendo a escola pública, eu defendo a educação pública, defendo a educação de qualidade. Eu acredito que a educação pode contribuir muito para o desenvolvimento humano. Não é tudo, mas não é a salvação da lavoura, só ter um canudo ou ter um curso superior. Mas eu defendo que a educação organizada, a educação escolar, a educação planejada, ela contribui muito, inclusive para diminuir mazelas da sociedade, que a gente considera que são práticas desumanas. Então, o que podem esperar de mim é muito trabalho, muita energia, um grupo bom, porque eu sei que vou escolher um grupo competente, capaz para trabalhar comigo. E, principalmente, dedicação para esses estudantes, filhos de trabalhadores e trabalhadoras das regiões mais empobrecidas do Paraná. E, obviamente, o que a gente sabe, antioxidants do Paraná prolongamento do Paraná. E, eu digo que é isso, o que eu acho que é muito grande na dia. que tem umسilutor specifico tem uma relevância assimкого que estáaries, mas este marrom também está ligado ao longo do tempo e para τους cis秘. Então, espuma, que tem três anos 90 segundos e numic capable espaço que também shows.